aqui ó, olha o tanto de bebezinho chorando aquela ali tá grávida, essa aqui também tá grávida, essa aqui tá grávida, essa aqui tá grávida tá grávida, essa aqui tá grávida deixa eu desligar a torneira, deixa Chico, deixa eu desligar a torneira, deixa, eu tenho que desligar a torneira, rapaz não me belica não Chico, eu só quero desligar a torneira Chico, deixa eu desligar a torneira, Chico ele tá com você, ele não quer que eu desligue a torneira não deixa eu desligar a torneira, deixa deixa eu desligar a torneira, rapaz deixa eu desligar a torneira deixa eu desligar a torneira deixa eu desligar, deixa eu desligar a torneira deixa eu desligar a torneira Tchau. 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 Vem cá, te amo. Tchau. Tchau. Você está me mordendo? Ele morde. É muita... Muita emoção você entrar para brincar com ele. Tem quanto tempo que você não entra aqui para beijar ele? Ah, tem alguns meses já. Ah, cara, então é uma sacanagem isso. Desculpa. Ai, ai, ai. Segundo aí, seu porco. Não, e o bom é ter que melecar tudo, né? Quer brincar de lutinha? Vamos brincar de jiu-jitsu, então? Peguei. Não vale unha. Não vale unha? É o que ele mais gosta de usar, cara. Ai, ai. Ai, um fio mordesco. Vai rosar para mim? Você vai rosar para mim, seu porco? Vai rosar. Vamos lá... Vamos lá. Ch screenshot. Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto